Diante do horror que passamos ontem, do horror que estamos vivendo nessa reta final do brasileiro, eu não podia me furtar de fazer aqui um comentário, não é nem sobre o jogo, porque o jogo foi um horror, o Grêmio não queria jogar, capacidade física a zero, jogador que parecia que passava o pé em cima da bola, enfim, uma desmotivação do grupo completo. Mas o que eu queria comentar são duas coisas. Eu quero primeiro dizer o seguinte, o Renato está completamente perdido. Está completamente perdido, não sabe mais o que faz. Está fazendo besteira, porque hoje ele é um funcionário do clube que ganha mais de um milhão de reais. E a obrigação dele é entregar, tem que entregar a vitória. Não interessa se ele tem estado, se ele foi ídolo, isso é coisa do passado. Hoje ele é um empregado do clube que tem obrigação de entregar a vitória e não está entregando. Pelo contrário, a cada jogo o Grêmio está pior. Eu já disse ao meu grupo, ao meu pessoal, e acho que ele deveria largar o Grêmio e deixar o Marcelo Salles aqui cuidar do campo. Porque pelo menos seria outra coisa. Ele está desmotivado, ele não tem mais o controle do grupo, o grupo está contra ele, porque está reclamando inclusive de treinamento, o que é um absurdo. O Renato está absolutamente vencido. Tem que ir para o Rio de Janeiro e não nos perturbar mais. Primeiro caso. Segundo caso, não vou nem comentar as entrevistas dele reclamando de imprensa, reclamando disso, daquilo. Ele tem que entregar, ele não tem que reclamar. Ele não tem que reclamar de areia, de viagem, de imprensa. Ele tem que entregar em campo, que é o que ele não está entregando. Esta é a nossa verdade. Agora, quanto ao presidente. O presidente cada vez mais prova a ser um passo, um inerte, um que não faz nada. A entrevista ontem, absolutamente tola. O cara não tem pulso, não tem comando. É por isso que está do jeito que está. Volto aqui a dizer a vocês o seguinte, eu continuo pedindo a renúncia urgente dele para que o Grêmio volte a ter uma diretoria competente. Senão nós vamos ter um outro inferno no ano que vem. Porque esse sujeito já provou que ele só viveu um ano por causa do Luiz Henrique Soares. Ele não vai ter a sorte de ter um terceiro ano com essa sorte. E aí o Grêmio vai passar pelo quadro do horror que está passando. Pois é isso, minha gente. Bom dia para vocês. Até a pé, nós veremos.